Eles que nos evitam entrar em guerra, é muito simples. Quando acaba a saliva, entra pólvora, não queremos isso. O senhor falou que quando falha a diplomacia, entra as Forças Armadas. O que o senhor quis dizer com isso para a gente não ter que interpretar? Nós temos que tentar solucionar os conflitos de forma pacífica, é isso. Mas e as Forças Armadas entram como? Se não tiver como, impotente por conflito, não tiver como resolver na diplomacia, daí cada país decide se vai pelas últimas consequências ou não. Mas hoje, não? Não, não, não. A minha maior preocupação é com a Argentina hoje em dia. E o que o Brasil pode fazer, além do que o senhor tem declarado? Vai no limite do Itamaraty. Mas agora, com relação à Venezuela e ao Brasil, mesmo a hoje... A gente espera que essa fissura que está na base do Exército vá para cima. Não tem outra maneira. Se você não enfraquecer o Exército da Venezuela, o Maduro não cai. O senhor tem mandado emissários com os militares venezuelanos que nunca podem fazer? Nós temos informações, né, de várias partes do mundo, que informem, que são processados e viram informações. O senhor tem emissários nenhum? Não, não mandamos ninguém exclusivamente para tratar esse assunto, não. Já tem parte da nossa embaixada lá, tem as adidências militares, ok? O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor... O senhor tem, a comissão para falar com o Maduro, nada? Acho que não tem o que conversar com ele. O que nós queremos, ele, no meu entender, não vai ser dele. O senhor, 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 o senhor e o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor? Quando eu assinei a relação, eu não vi quem era de esquerda nem direita. Assinei que foram... Houve um filtro no Itamaraty e não vetamos nenhum nome. Presidente, quando o senhor foi considerado como o Cristo, nesse versículo da pedra angular, o senhor se sentiu desconfortável? Não, eu era do baixíssimo clero, vocês sabem disso. Eu era uma pessoa, uma carta fora do baralho, no maior nível político do Brasil naquela época. E resolvi me candidatar, tendo a verdade acima de tudo, chegamos e temos agora a grande responsabilidade de administrar o Brasil para todos. Não sei, fica tranquilo, vamos em frente aí, vamos tocar o barco aí. Eu também questionei ele se ele quer acabar com a água do mar, não quer, pô, tá? Não, 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 não. É longe pra caramba, tá certo? Passou pelo filtro e eu não vetei ninguém. Obrigado aí, obrigado. O senhor Jair Bolsonaro, presidente da República, acompanhado do senhor vice-presidente da República, Antônio Hamilton Martins Mourão, do embaixador Ernesto Araújo, ministro de Estado das Relações Exteriores, Dando início a esta cerimônia, convidamos os presentes a cantar o hino nacional brasileiro, executado pela banda de fuzileiros navais. O收zi movem, o senhor Jair Bolsonaro, você vai fazer o cumprir a cadernos do senhor 45 am? O senhor Jair Bolsonaro, você vai vasto 4 anos, querendo a adém, não, 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 não. O senhor Jair Bolsonaro, o senhor Jair Bolsonaro, você vai trabalhar com a collaborate Amém. 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 Neste momento, o senhor Presidente da República condecorará no Grau de Gran Cruz da Ordem de Rio Branco ao senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, Vice-Presidente da República. O Senhor Presidente da República. Lorenzoni, ministro-chefe da Casa Civil, membro do Conselho da Ordem de Rio Branco. O Conselho da Ordem de Rio Branco. O Conselho da Ordem de Rio Branco. O Conselho da Ordem de Rio Branco. A bandeira do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Por sua atuação no resgate às vítimas de Brumadinho. E também por sua participação em missão humanitária em Moçambique. Neste momento, o senhor presidente da República condecorará no grau de Gran Cruz da Ordem de Rio Branco. Ao senhor Iossi Shelley, embaixador do Estado de Israel no Brasil. Ao senhor Davi Samuel Alcolumbre, presidente do Senado Federal. Ao senhor Sérgio Fernando Moro, ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Ao senhor Tarcísio Gomes de Freitas, ministro de Estado da Infraestrutura. A senhora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ao senhor Marcos César Pontes, ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Ao senhor Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto, ministro de Estado do Desenvolvimento Regional. Ao senhor Wagner de Campos Rosário, ministro de Estado da Controladoria Geral da União. Ao senhor Floriano Peixoto Vieira Neto, ministro de Estado-Chefe da Secretaria Geral da Presidência da República. Ao senhor André Luiz de Almeida Mendonça, advogado-geral da União. Ao senhor Roberto de Oliveira Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil. Ao senhor Marcelo Álvaro Antônio, ministro de Estado do Turismo. E ao senhor Ibanez Rocha Barros Júnior, governador do Distrito Federal. Senhoras e senhores, roga-se a todos que retornem aos seus lugares. Aos profissionais da imprensa, solicitamos que retornem aos seus lugares. O senhor Vidalgo, presidente do Brasil. Senhoras e senhores,рыm Destroyas da Secretaria дополнência. Senhoras e senhores, roga-se a todos E aqui Tribal Cisário da Secretaria Nacional. orieém Triâne состояниio, ministro de Estados Unidos. Senhoras e senhores, mora-se a todos vocês. São vocês que retornem ao nada, sillerem aoizzy, um problema. E este momento aqui também é um problema. Então o senhor, brukam terá acesso às保 bridgezas da plataforma. Senhoras e senhores, está encerrada a cerimônia. Solicita-se aos senhores agraciados e aos seus convidados que aguardem a saída do senhor presidente da República.